Temos mais uma entrevista na ponta da linha, vamos falar agora de cuidados com a alimentação. Eu tenho na ponta da linha a nutricionista Margarete Montão, que participa agora do Jornal da Rede Alespe. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe, Margarete. Tudo bem? Tudo bem, queridos. Bom dia. Obrigada pela oportunidade e é sempre bom a gente estar informando a população, né? Agora, Margarete, qual a importância de uma boa alimentação nesse tempo de pandemia? Vamos falar primeiro da pessoa ter, na verdade, uma boa imunidade, ela resistir bem, não só ao coronavírus, mas como a qualquer gripe ou virose que ela possa pegar. Vamos falar nesse sentido primeiro. Com certeza, essa questão da imunidade, ela é fundamental para não só o combate, né? Não ficar vulnerável a essa questão do coronavírus, mas também para a sua saúde de uma forma geral. Então, tem algumas orientações que a pessoa pode fazer, né? Beber bastante água, tem algumas bebidas, alguns alimentos que a gente consegue colocar em uma única bebida para a pessoa ficar tomando isso, algum chá, isso tudo à base da alimentação consegue blindar esse sistema imunológico para a gente não ficar tão vulnerável. Agora, Margarete, vendo por outro lado, as pessoas estão ficando em casa, em home office e no convívio familiar. Elas acabam comendo mais. Como manter uma dieta saudável em casa, que às vezes você está o dia inteiro em casa sozinho, às vezes, com a ansiedade lá em cima, quais os hábitos que a pessoa deve manter? É, a ansiedade é um fator importantíssimo nesse aspecto de você comer mais, né? Então, tem algumas orientações que a pessoa deve seguir para que essa ansiedade não seja... Para que essa ansiedade não nos sabote, né? Por exemplo, não tem em casa guloseimas, né? Chocolate, balas... Toda vez que a gente tem essas coisas em casa, a probabilidade de a gente usar é muito grande. É ter comida de verdade, né? Frutas, verduras, legumes, porque a hora que você sentir fome tem algumas coisas mais saudáveis, né? Para você comer. Evitar ficar beliscando, porque essa ansiedade, ainda mais quando a pessoa fica sendo informada da situação, a pessoa fica beliscando todas as horas. Não comer em frente à televisão, computador, mexendo no celular, porque o cérebro, ele entende uma coisa de cada vez. Então, se você estiver mexendo no computador, numa televisão e ficar comendo ao mesmo tempo, o cérebro nunca vai entender que você está ali comendo e sim prestando atenção no que você está assistindo, né? Margarete. E é muito importante dizer também que quando você for comer, você se preparar para aquele momento, né? Fazer três, quatro refeições no dia, mas sentar, separar, fazer o seu prato, sentar e aí comer prestando atenção naquilo que você está comendo. Margarete, aqui é... Muita água. Isso é muito importante para essa questão do sistema imunológico, mas também para manter o estômago cheio, para que você não tenha espaço para ficar comendo fora de hora. Porque, assim, o reflexo da fome, ele é muito próximo do reflexo de sede. Às vezes, a gente está com vontade de comer alguma coisa e, na verdade, você está com sede. Então, sempre que você estiver com vontade de comer algo, você bebe um copo d'água que, se passar, era sede, não era fome, né? E alguns alimentos que a gente preconiza nesse sentido para que a pessoa, como eu falei, comer comida de verdade, né? Ficar longe dos carboidratos refinados, né? Pão branco, arroz branco, macarrão branco, farinha de uma forma geral, né? Comer mais os integrais, as verduras, os legumes, as frutas. Usar bastante gordura boa, como coco seco fresco, é muito legal se a pessoa tem o hábito de beliscar. Então, lascas de coco seco fresco. As proteínas saudáveis de ovos, carnes magras. Isso é muito importante para que a gente consiga ter uma alimentação mais dentro do que é macro. Carboidrato, proteína e gorduras mais saudáveis, né? Os abacados também estão muito bons nessa hora, porque ele tem muita gordura, então ele sacia bastante. Margarete, aqui é a Tayana. Bom dia, tudo bem? Olá, tudo bem? Tá bom. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a higienização dos alimentos agora, com essa história toda de coronavírus. Qual que é a importância? O que a gente deve fazer? Cheguei do mercado com a minha compra, com as minhas frutas, minhas verduras. O que eu tenho que fazer para higienizar esses alimentos, não correr risco nenhum, já que a gente não sabe exatamente se tem esse risco ou não de contágio através da alimentação? Sim, a gente deve lá variar no corrente sempre. Eu sempre aliento meus pacientes a deixar de molho num pouco de bicarbonato sódio. O bicarbonato, ele ajuda não só com os ativos que são jogados nas plantas, né? Como em caso de bactérias, vírus, essas coisas. Então, deixar pelo menos por uns 10, 15 minutos essa verdura ou esse legume, essa fruta de molho no bicarbonato, depois lava, tira o excesso e aí você pode consumir. E sempre consumir assim que fizer essa higienização. Agora, Margarete, é importante também... Às vezes a pessoa aguarda e depois higieniza, aguarda e depois come. Então, sempre que for fazer essa higienização, comer em seguida. Agora, Margarete, é importante a gente perguntar também, e a alimentação dos nossos filhos, né? As crianças estão em casa, estão sem aula e a tendência é querer sair da linha, não tem jeito, né? Como a gente pode cuidar da alimentação das nossas crianças? Sim, nada é proibido, né? Contanto que a gente controle a questão da quantidade que se come, não deixar ficar briscando, como eu falei, não ter tantas boluseimas e dar comida de verdade. O que mais a gente preconiza para os pequenos é a qualidade e não a quantidade, porque estamos em fase de crescimento, de desenvolvimento, então a gente precisa dar comida de verdade, mas sempre quantificar essas refeições, né? Não deixar pular a refeição, dar bastante água, porque às vezes a criança, assim como o adulto confunde fome com sede, o pequeno mais ainda, né? Que não tem muita essa noção. Então, procurar hidratá-lo bastante com água de coco ou água mesmo natural, a melhor bebida é a água, e aí fracionar essas refeições e dar comida de verdade. Lógico que uma vez ou outra, uma vez na semana, não é porque está dentro de casa que eu vou comer guluseimas ou pizza, pipoca toda hora, né? E preconizar isso como no fim de semana, por exemplo, né? No fim de semana, sim, está liberado, mas durante a semana, que seria a rotina dele estar na escola, evitar esse tipo de alimento. Agora, Margarete, é importante também, a gente, em título de utilidade pública, e os idosos, hein? Como devem cuidar da alimentação, porque afinal, eles são um dos maiores grupos de risco nesse coronavírus. Exatamente, tem um shot, uma bebida que eu passo para blindar, como eu falei, esse sistema imunológico, que é uma bebida, shot, uma bebida que a gente toma num gole só, né? Então, você pode usar um limão espremido, os idosos principalmente, uma colherinha de café, aquela colher bem pequenininha, de açafrão em pó. O açafrão é um alimento mais anti-inflamatório e excelente para o sistema imunológico que temos. O gengibre em pó, também uma colherinha de café, e um pouco de pimenta, pode ser a pimenta do reino ou a pimenta caiena. E aí você mistura tudo e toma num gole só. Se a pessoa tiver um pouco de sensibilidade ao limão, ela pode fazer isso com a laranja ou com um pouco de água também. Então, essa é uma bebida que os idosos podem usar em jejum. Aliás, qualquer pessoa pode usar, mas principalmente o idoso, ele consegue usar essa bebida em jejum para que seja a primeira coisa que entre no seu organismo e ele consiga fazer uma blindagem nesse sistema imunológico. No mais, é seguir as recomendações que eu falei em relação a comer comida de verdade, beber bastante água. As pessoas têm muita sequência, meus pacientes falam, mas eu bebo muita água e vou no banheiro. Então, agora não tem desculpa. Agora está em casa, pode ir no banheiro quantas vezes quiser. Isso quer dizer que o rim está funcionando bem. Então, o idoso precisa, porque o idoso ele desidrata muito. Aqui em São Paulo, a gente está com clima agora com esse outono. O clima fica mais seco. Então, precisa hidratar. Precisa usar esse shot que eu falei, acabei de dar a receita, para que a gente consiga, comendo comida de verdade, para que a gente consiga ficar um pouco menos vulnerável. Agora, Margarete, eu quero que você deixe uma mensagem para o telespectador e também para o ouvinte ligado na Rede Alespe, dos principais cuidados nos tempos de hoje, na sua opinião, os cuidados que todo mundo tem que ter. Eu acho que esses cuidados, além dessa quarentena, acho que a quarentena principalmente é para os idosos. O público de risco, o público que tem doenças não transmissíveis, as pessoas que têm alguma patologia já crônica, e os idosos, que fiquem realmente em casa. Acredito que o Brasil não pode parar por conta de um vírus que nós temos mais inteligência para combatê-lo. Então, a gente precisa entender que ninguém precisa entrar em desespero. Eu acho que as autoridades no assunto já estão resolvendo esse problema, vamos combatê-los, mas eu acredito, na minha opinião, que o Brasil não precisa parar por conta disso. A gente precisa, sim, preservar os nossos idosos, as pessoas que são de alto risco, de alto risco, que têm alguma doença ou uma doença crônica, mas a gente precisa seguir a vida. Não se desesperar e acreditar que nós podemos fazer isso de uma forma tranquila. E, às vezes, a pessoa fica muito e ela já está ansiosa porque está em casa e fica assistindo muita coisa ao mesmo tempo, a pessoa só fala disso e a sua ansiedade aumenta. Então, que a gente se acalme, que a gente consiga acreditar que essas coisas vão passar e vai ficar tudo bem. Margarete, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Imagino. Obrigada a vocês e parabéns aí pelas informações da população, que isso é muito importante. Eu conversei com a nutricionista Margarete Montão, que falou aí dos cuidados com a alimentação que nós devemos tomar no tempo de quarentena. Você acompanha o Jornal da Rede Alespe de hoje com muita informação, prestação de serviço e utilidade pública aqui para você. Durante toda a manhã a gente vai tocando aqui as informações também do Parlamento Paulista.